Eu tenho algo a diger Eu tenho algo a diger Eu tenho algo a diger Vou explicar pra você, mas não garanto, porém Quem já sabe, eu serei, eu serei Eu tenho algo a diger Querido, já vem como um troco Eu vou te matar Na Baixada Fluminense Na Baixada Fluminense Nilópolis, Belfort Roxo, São João do Miriti, Nova Iguaçu Também Ana Paula, Quem Matos também Eu tenho algo a diger Eu tenho algo a diger Então vamos que vamos, vamos chegar E tem barco, na moral Chega aí pra gente, pra teus vitóis Vamos soltar O que o executivo tá gostando? Tá entretendo junto? Olha só, tem muito mais ainda, hein? Daqui a pouco tem sarau Aquele momento bacana Que eu tô esperando muito também Boa noite Pra começar a brincadeira Eu quero agradecer meu parceiro Dedé Então melhor que Deus fez, meu parceiro A gente zoou o plantão em Miami Quem tava na internet aí, viu Era foto de um rocão andando no meio da rua Piscina, praia, zona ao todo No dia do show A gente fez aquilo que vocês vão ver aqui hoje A gente se divertiu Só isso E no final a gente foi campeão mundial do bagulho, tá ligado? E trouxemos um canhoto pra casa Fica com vocês Aí, coloca tua voz aí Fica com vocês Os campeões mundiais do hip-hop Trouxeram de Miami esse troféu Fiquem à vontade agora Passam barulho para O Marulho O O O O O O O povo é! O povo é o povo! Foi o MJ! Foi o MC também o MJ! O MC também o MJ! Qual é, mané? Ô, mano! Ô, mano! Vem prolete, fila! Peste! 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 Esse é o povo! O povo é o povo! O povo é o povo! O povo é o povo! Esse é o povo! O povo! Manda vida! Esse é o povo! Este é o povo! Vem o excitement tem uma frase, só que alguém traz enc.. Você na rima, pronto prainkum, mas aí tá frasho, cê sabe que bota caixa! Na Corrêinha, milhão! Tem sério eingerão! Tem Helminal deём, Viega o batalhão, tem uns que são do importante e provoquem a trota, Cala a mão que trabalha, tenta apagar a escorça Levantando poeira do mundo que o meu compõe Levantando a bandeira, acabando só o meu apoio Conhecer a marginalmente criminal Atreve o seu raciocínio, o seu emocional Desculpa o profissional, se a minha mão não fala Arrimeção profissional, leva a cultura adiante Dá uma chave pro mundo, a nossa vai decorar Então me feio, meu irmão, eu vou arrancar a passagem Eu acho que o céu azul, pensamentos é algo adição Percebição, ele sonhos e ambição Pra mim, sei o que é bom, independente da oferta Eu sou o profissional, você é a dor